Música Talvez você seja cabaço e não entendeu o que está acontecendo Eu vou explicar Desde que o diretor Adhemar assumiu, o bullying foi erradicado da escola Se você tirando 10, é na prova final Eu sempre sigo o manual dos bons alunos Quem quer responder? Afinal, são os importantes ensinamentos que os mestres nos passam Que vamos levar para a vida toda Teu rabo, teu giló, teu top Eu sou aqui, eu posso tirar 10 se eu precisar estudar Você prefere ir para a rua, encontrar um figurista Ah, eu não posso te ajudar, moleque Por quê que você não pode? Eu não sou criança de esperança Nem sei Será que o pior aluno da escola pode te ajudar a tirar 10? Pega esse livro e rasga ele agora Foi assim que a minha vida começou a ficar mais excitante Como que arranca a sobrancelha de um menino e ninguém viu quem arrancou? Tavaço Tem como o dia ficar pior? Apenas algumas lições eu vou transformar vocês em verdadeiros piratas desse oceano poluído chamado Skog Foi para isso que você vai ter criou? Você não tem dó das suas pregas? Isso é burro, burro de suas vidas Carlese, Carlese Eu parecia idiota o que eu vou falar Mas eu tive que tomar aos particulares para aprender a maior lição da minha vida Ser o melhor aluno da escola é para os fracos Sejam bem-vindos ao meu curso Eu abomino este filme Acho um desserviço para a comédia Para o cinema nacional Para as crianças Enfim Fiquem em casa Não vão ao cinema